Vou dar um pulo até Paranaíba agora. A 59ª edição da Expopar, a exposição agropecuária de Paranaíba, teve início ontem com palestras, leilões, exposições de animais e hoje será a abertura oficial da feira, que segue até o dia 3 de julho. O Alex Santos traz mais detalhes pra gente. É, e começou na quinta-feira em Paranaíba, a Expopar 2023. A exposição agropecuária organizada pelo Sindicato dos Produtores Rurais de Paranaíba está na sua 59ª edição. E paralelo ao evento também acontece a 19ª Expolete. O maior evento agropecuário da região leste de Mato Grosso do Sul segue até o dia 3 de julho, com exposição e julgamento de animais de diversas raças, palestras, praça de alimentação, parque de diversões, além também da parte festiva. O evento é sediado no Parque de Exposições Daniel Martins Ferreira, localizado na rua Bruno Mariano de Faria, no bairro Santo Antônio. A feira teve início às 7 da manhã, com o Pesagem dos Animais, da raça Nelore Mocho, palestras, cenário e expectativas para a pecuária de corte 2023, uma parceria do Sindicato Rural de Paranaíba e também HN Agro e MFG Agropecuária. Também palestra inovações e tecnologias da MFG, uma parceria do Sindicato Rural e MFG Agropecuária, além também do leilão Nelore e cruzamento industrial. A abertura oficial da 59ª Expopar e 19ª Expolete acontece nesta sexta-feira. Na solenidade, marcada para começar às 18h, serão homenageados os produtores rurais Antônio Eduardo Apreia e Omar Brito da Silveira, e, posteriormente, o descerramento da fista no portão principal do parque. A exposição agropecuária é dividida em duas etapas. A primeira parte é voltada ao produtor rural, com a exposição e julgamentos, palestras, torneio leiteiro e leilões até o dia 29 de julho. Já a segunda etapa, terceirizada pela empresa Bacana Eventos, começa a partir do dia 30 de junho e segue até o dia 3 de julho, com o rodeio em touros da equipe Roseta, Boate e shows com atrações nacionais. No dia 30 de junho, rodeio e show com Ana Castela. No dia 1º de julho, rodeio e show com Denis DJ e Guilherme Benuto. Dia 2 de julho, rodeio e show com a dupla Hugo e Guilherme. E no dia 3 de julho, final do rodeio e show com as duplas Ícaro e Gilmar e Rio Negro e Solimões, com portões abertos, além também da tradicional queima de fogos de encerramento.